E aí galerinha do Tik Tok, se você tem dúvida de como a Sucrose funciona, hoje eu vou sanar todas as suas dúvidas. Estamos aqui com a Sucrose, muitas pessoas acham que ela se resume só aos 4 Sombra Verde para tirar resistência elemental, mas não jovem Mancebos, não, vamos ler as passivas dela aqui, ela dá 50 pontos de proficiência para o elemento que entrar em Redemoinho, ou seja, se eu apliquei Foguinho nos meus inimigos, vai dar 50 pontos de proficiência para o personagem correspondente ao Foguinho, ou seja, na minha comp e o Bennett. Ao usar o E ou a Ultimate, eu ganho 20% de proficiência baseada na proficiência total da Sucrose, entendeu? Então quanto mais proficiência você tiver nela, mais... Aqui eu consigo pegar mais, mas eu deixei 800 redondo para ficar mais fácil da gente calcular, né? 10% de 800 é 80, né gente? 20% é 160, então acho que isso aí qualquer retardado sabe. Então vamos lá, 160, mas, mais, né? Mas é contrário, mais 50 de proficiência aqui, teria que dar 210, né? Então vamos lá, meu Bennett está com 0 de prof, tem que ficar com 210, será? Aí, 211, é, os quebradinhos ali do 805, né? Então tá aí, gente, a Sucrose funciona assim, quanto mais prof você colocar nela, mais proficiência ela vai dar para os seus amiguinhos. Ali, ó, eu dei 50 pela reação de Redemoinho pegar no Foguinho, e o Bennett é o personagem de Foguinho, e mais 20% da proficiência total da minha Sucrose, que era 800. Fora o Sombra Verde, né, que eu tirei 40% da resistência elemental dos mobs também. É isso, pra quem não entendia como a Sucrose funciona, é simples assim. Mais simples do que tirar leite da teta da vaca. Não é tão fácil, viu gente? Tem que saber manusear os mamilos da vaca. Não é tão fácil, viu gente? Obrigado.